Para os que amam a Deus e gostam de dançar forró, vem dançar comigo! Só tua chuva derrama a chuva do Santo Espírito em mim Só tua chuva derrama a chuva e faz nascer o teu jardim Há um deserto bem aqui, dentro dos olhos Meu coração não quer florir, secou o sol Quem poderá fazer crescer, abrir a flor? Quem poderá fazer chover a chuva desse amor? Só tua chuva derrama a chuva do Santo Espírito em mim Só tua chuva derrama a chuva e faz nascer o teu jardim É só poeira e solidão, chão devastado No mar em densa sequidão pelo pecado Quem poderá fazer crescer, abrir a flor? Quem poderá fazer chover a chuva desse amor? Só tua chuva derrama a chuva do Santo Espírito em mim Só tua chuva derrama a chuva do Santo Espírito em mim Só tua chuva derrama a chuva e faz nascer o teu jardim É, 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 é Ito, é, é, é mim Aleluia Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, novo som se ouvirá Tua alegria, força pra continuar Deus de maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei Eu entro na tua presença, pra receber o seu poder E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus O fogo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão É fogo e glória nas cabeças, mil graus de um são Mil graus de um são O som da festa vai subir E a sua glória descerá E se ouvirá um novo som de aleluia 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 Bota pressão, bota pressão, bota pressão É, é a família de um são É, é a família de um são Na presença dos homens Na presença dos anjos Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, novo som se ouvirá Tua alegria, força pra continuar Deus te louvarei Eu te maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber do Seu poder E quanto mais o tempo passa Mais quero Deus O fogo cai, a igreja canta O inimigo cai ao chão É fogo e glória nas cabeças Mil graus de um são Mil graus de um são O som da festa vai subir E a sua glória descerá E se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir E a sua glória descerá E se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir E a sua glória descerá E se ouvirá o novo som de aleluia Aleluia É, 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 é a, é, é, é Ele é o Deus Provedor Ele é o Consolador E não desampara, não Ele é a essência do amor É Ele que entende a sua dor E enxuga as tuas lágrimas Ele é o teu Deus Provedor O Deus do impossível Essa é boa, é boa, é boa Show! Quantas vezes quis desanimar Duvidas te levam a pensar Que não dá mais E já não há motivos pra viver Chora em silêncio pra esconder a sua dor Cristo está vendo o teu sofrer Há uma saída pra você Não chores mais Ele é a fonte da vida Ele sabe o que você precisa Não desista agora Que o Pai te consola Ele contigo está Ele é o Deus Provedor Ele é o Consolador E não desampara, não Ele é essência do amor Ele é o Deus Provedor Ele é o Consolador Ele é o Consolador E não desampara, não Ele é essência do amor Ele é o Consolador Ele é o Consolador Ele é o Consolador E enxuga as tuas lágrimas Cristo está vendo teu sofrer Há uma saída pra você Não chores mais Ele é a fonte da vida Ele sabe o que você precisa Não desista agora Que o Pai te consola Ele contigo está Ele é o Deus provedor Ele é o consolador E não desampara não Ele é essência do amor Ele que entende a sua dor E enxuga as tuas lágrimas Ele é o Deus provedor Ele é o consolador E não desampara não Ele é essência do amor Ele que entende a sua dor E enxuga as tuas lágrimas É boa, é boa, é boa É pra Jesus Música 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 Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tu és fiel Tu és bom Música Música Nesses dias de desespero De incerteza em medo Música 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 Acredito em Jesus Cristo Música Música Acredito em Deus o Fai Música Acredito no Santo Espírito Música Música Acredito na cruz de Cristo Música E que a morte enfim venceu Música Música Acredito que esse o reto Música Muito em breve voltará O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu E que a igreja viva esse amor, creio em ti, creio em ti E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão Seu amor não voltará em vão, creio em ti, creio em ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu Acredito que esse reto, muito em breve voltará Bota a pressão, bota a pressão, bota a pressão Senhor eu te devolvo o que é seu, toda honra, toda glória e louvor Tudo aquilo que inimigo, um dia a de mim Oh oh, cada corte, cada letra, melodia, cada lágrima que vem do coração Só aí eu percebi, meu Deus, que só a ti pertence a toda adoração Senhor, eu te devolvo o que é seu Toda honra, toda glória e louvor Tudo aquilo que inimigo um dia de mim roubou Cada acorde, cada letra, minha elogia Cada lágrima que vem do coração Só aí eu percebi, meu Deus Que só a ti pertence toda adoração Senhor, eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te dizer Meu coração é o teu altar Senhor, eu nasci pra te adorar Não pertenço a este mundo Contigo quero morar E pra cantar comigo Chamo ele, meu irmão querido Daniel de Jesus Bota pressão, meu filho Eita, glória a Deus Aleluia Fabián Gugel, hein Perdeu o diabo, vai Senhor, eu te devolvo o que é seu Toda honra, toda glória e louvor Tudo aquilo que inimigo um dia de mim roubou Tudo aquilo que inimigo um dia de mim roubou Cada acorde, cada letra, minha elogia Cada lágrima que vem do coração Só aí eu percebi, meu Deus Que só a ti pertence toda adoração Que só a ti pertence toda adoração Senhor, eu te devolvo o que é seu Toda honra, toda glória e louvor Tudo aquilo que inimigo um dia de mim roubou Cada acorde, cada letra, minha elogia Cada lágrima que vem do coração Só aí eu percebi, meu Deus Que só a ti pertence toda adoração Senhor, eu nasci pra te adorar Senhor, eu nasci pra te dizer Meu coração é o teu altar Senhor, eu nasci pra te adorar Senhor, eu nasci pra te adorar Não pertenço a este mundo Contigo quero morar Eita, glória a Deus Bota pressão, paguei no gel Nos ouve do cão Bora, Marcelão Eita Perdeu-se a burra Aleluia Louvado seja o nome do Senhor O que tens guardado e para quem será Ei, adorador Toma logo o teu lugar O que tens guardado e para quem será A seara é grande Venha logo trabalhar Obrigada, meu amigo Daniel de Jesus Deus te abençoe, meu irmão Você é show, hein? Obrigado, Fabiano Gugel Você é a mulher de Deus, hein? Vai pra cima, ungida do Senhor Essa é pra ti, Senhor Toda honra, toda glória e toda adoração Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Vá! Essa é a família de Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Oh, Big Ben Pra disfarçar Pode alguém ter duvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Um gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Bora, pastorinha Zé Rodrigues Oh, música linda Descansa em Tua presença Eu nada temerei Senhor, sou protegido pelo Teu amor E mesmo que as circunstâncias Se levantem contra mim Senhor, eu sei que em Ti sou mais Que vencedor Estou voando com uma águia O mais alto da montanha Onde o mal Não pode me tocar Tu és a minha força Tu és o meu refúgio A minha fortaleza Deus meu em quem confio Tu és a minha força Tu és o meu refúgio A minha fortaleza Deus meu em quem confio E o meu prazer é Te adorar Estou voando com uma águia O mais alto da montanha Onde o mal Não pode me tocar Tu és a minha força Tu és o meu refúgio A minha fortaleza Deus meu em quem confio Tu és a minha força Tu és o meu refúgio A minha fortaleza Deus meu em quem confio E o meu prazer é Te adorar Te amo Te amo Te amo Meu Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu Senhor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O meu kamp. Te amo Eu te amo Eu te amo Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, o meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Bota pressão, bota pressão! Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer para a terra Pra salvar o mundo Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer para a terra Pra salvar o mundo Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu sou cordeiro santo que desceu do céu Eu sou um inocente que se fez réu Eu tiro a sua culpa e coloco em mim Carrego seus pecados, vou até o fim Por você eu me entrego numa cruz Sou o caminho, a verdade eu sou Jesus Por você eu me entrego numa cruz Sou o caminho, a verdade eu sou Jesus Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Oh Jesus, eu te amo Pensei eu que tudo podes Nenhum dos pensamentos seus podem ser impedidos Tu faz o que bem quer Tu muda o que quiser Tu és o Deus a quem eu sirvo Bem sei eu que tudo podes Tens o domínio de tudo que desce a existência Nada foge das suas mãos Tentativas são em vão Tu és Deus Acima das estrelas está Seu trono Ninguém viu a tua face porque Tu és santo Tua presença é o que eu desejo Tua presença é o que eu desejo A minha alma tem sede de ti Sei que sou dependente do Senhor Mata a minha sede Tua presença é o que eu desejo No teu abrigo eu quero descansar Sempre contigo eu quero andar Não me canso de dizer Que eu te amo Te amo Te amo Que eu te amo Te amo Te amo Te amo, ó Deus É, 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 campeã de pro céu Muito amor Acima das estrelas está Seu trono Ninguém viu a tua face porque Tu és santo Tua presença é o que eu desejo A minha alma tem sede de ti Sei que sou dependente do Senhor Mata a minha sede Tua presença é o que eu desejo No teu abrigo eu quero descansar Sempre contigo eu quero andar Não me canso de dizer Tua presença é o que eu desejo Tua presença é o que eu desejo A minha alma tem sede de ti Sei que sou dependente do Senhor Mata a minha sede Tua presença é o que eu desejo No teu abrigo eu quero descansar Sempre contigo eu quero andar Não me canso de dizer Que eu te amo Te amo Te amo Te amo Que eu te amo Te amo Te amo Que eu te amo Te amo Te amo, ó Deus Que eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu me rasgo Por inteiro Por inteiro Eu mergulho Eu mergulho E quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Andar pela glória Andar pela glória A glória de Deus Vai, metalera Vai, metalera E quem já pisou Eu me rasgo 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 No santo dos santos Santo dos santos Eu me rasgo E aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Sozinha eu não me sinto só E aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz E aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Deixa eu ouvir tua voz, Jesus Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle então Me esconda no teu coração Me amarre a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor, Senhor Segura! Aleluia! Muito obrigada, Senhor! O tempo não pode apagar Muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar Muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Faz meu coração ouvir tua voz Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Sozinho eu não me sinto só Sei que depender é como viver Perigosamente mais Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Eita logozão! É bom demais! Vamos dançar! Vamos dançar! A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Hoje vou caminhar Tu és a direção E o sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor Jamais Me deixará Sem brigar de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Tudo pode passar Teu amor Jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Reis-me aqui, reis-me aqui Reis-me aqui Bota pressão Bota pressão Bota pressão Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Oh, 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 oh Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está E o dia voltará, do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei Pois eu sei que vivo está, e o dia voltará, do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia Aleluia, oh coisa boa, é boa, é boa, é boa Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Só em te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora Vem Senhor Jesus Música Música Vem Jesus Vem Jesus Jornada 근데 akat Vem Jesus Aš Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Toca Vem Jesus Vem Jesus Eu ando em milagres, eu ando em poder Tenho um favor do céu, hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres, eu ando em poder Tenho um favor do céu, hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres, eu ando em milagres, eu ando em poder E dou por Deus, chamados da excelência Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou Nada me faltou, hoje eu sei quem sou Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou Nada me faltou, hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres, eu ando em poder Tenho um favor do céu, hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres, eu ando em poder Tenho um favor do céu, hoje eu sei quem sou Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou Nada me faltou, nada me faltou, hoje eu sei quem sou Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou Nada me faltou, hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres, eu ando em milagres, eu ando em poder Tenho um favor do céu, hoje eu sei quem sou Eu ando em milagres, eu ando em poder Tenho um favor do céu, hoje eu sei quem sou 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 A ele o louvor, a ele o louvor Toda honra, glória a ele Se quer vitória, meu irmão adora Jesus te escolheu, foi para vencer Se quer vitória, meu irmão adora O nome de Jesus tem todo o poder Manda a tristeza embora, levante a cabeça Não pare de crer Hoje é dia de festa, Deus tem um banquete Pra te oferecer Manda a tristeza embora, levante a cabeça Não pare de crer Hoje é dia de festa, Deus tem um banquete Pra te oferecer Vida plena, Deus quer te dar Tua vida, quer transformar Com Jesus, você vai vencer E jogue as mãos para cima Adore e receba o poder Se quer vitória, meu irmão adora Jesus te escolheu, foi para vencer Se quer vitória, meu irmão adora O nome de Jesus tem todo o poder Meu irmão adora Jesus te escolheu, foi para vencer Se quer vitória, meu irmão adora O nome de Jesus tem todo o poder Vida plena, Deus quer te dar Tua vida, tua vida, tua vida Tua vida, quer transformar Foi para vencer sequer vitória, meu irmão adora O nome de Jesus em todo poder